Vamos lá pessoal, o Bruno Nenara vem trazer agora os jogos de segunda-feira da elite europeia Nós temos o campeonato inglês, temos o campeonato italiano com a Inter de Milão Favoritaço na rodada e também o campeonato espanhol É o Sassunha contra o Alavésia, é um jogo mais de meio de tabela Depois vocês vão ver direitinho na introdução do vídeo Aí a gente vê direitinho se a gente monta uma zaga ou não Tem opções aí várias, principalmente da Inter de Milão que é o grande favorito Não vou citar os jogos ainda dos estaduais que eu fiz Porque ainda a bola não, a bola está rolando, eu estou gravando o vídeo da elite Depois a gente tenta trazer aí os vídeos Se tiver no clássico aí a gente tenta fazer também os reacts Mas agora o foco é a elite europeia e os jogos de segunda-feira Bem na segundona, né? Segundona é sempre chato, mas tem futebol Vamos lá, segunda-feira de elite europeia, campeonato espanhol, o Sassunha e Alavés Um está na décimo segundo, o outro na décimo terceiro, é um jogo meio da tabela No campeonato inglês nós temos o Chef United Está em último colocado, está em último, é impressionante Treze pontos apenas contra o Arsenal, está na terceira E no campeonato italiano, o Inter de Milão disparado na frente contra o Genoa Até que o Genoa está no meio da tabela Bom galera, na minha opinião, o Inter e o Arsenal mesmo jogando fora São os favoritos, né? Vai pegar o Lanterninha Eu gosto de sempre nas estatísticas, né? A Inter de Milão, vamos ver quantos jogos vão tomar gol Pelo menos aqui na sequência, né? Às vezes o jogador não joga, mas a gente vai ver a sequência São um, três, quatro, quatro jogos, excelente Ainda o Arsenal está ganhando jogos, mas está tomando gol Recentemente tomou gol E o time do nosso bravo, esse aqui é o Sassunha Ah, estava sem tomar gol Mas também quantos times mais fraquinhos, né? Vamos ver o Alavés, o Alavés está meio horrível Olha, tomando gol Então galera, eu vou de... Ah, tem o Genoa, né? Vamos ver o Genoa Um, ó, Genoa Tomou gol do Napoli fora de casa O Dinesi jogou em casa Quando jogou, ah, jogou com o Empoli fora Mas não conta muito Contra a própria Inter no dia 29 do 12 Que empatou o jogo Então, eu gosto de ir com os jogadores da Inter de Milão Quem acompanha o canal, eu estou sempre comentando E tem vários defensores bons Tem o Carlos Augusto Tem o Di Marco Deixa eu ver a média do Di Marco, ó Se eu não me engano, ele é um dos melhores laterais Da Inter e o Dumfres Aí também é jogar no... Jogar no... Jogar a moeda Ambos são bons Deixa eu ver o Carlos Alberto novamente Né? Então acho que só eu vou colocar os dois O Dumfres e o Di Marco Quem quiser também, pode fazer isso daqui, ó Colocar... Cinco defensores Claro, se a Inter segurar o sol de gols Que, na minha opinião, tem tudo, ó Tem o Pavard, o Stefan E, se eu não me engano, tinha a Bastô, né? Não, má pena Acho que o Bastô, ele está... Ele está suspenso Ou pode também pintar um da Arminha Ele jogou 28 do 2 É... 28 do 2 O Acerbi Às vezes joga 10 do 2 Pode ser que a Inter coloca Três zagueiros Se jogasse, se tivesse o Bastô Eu acho que iria jogar o Bastô, né? Olha lá Contra a Atalanta aí Foi recentemente Ele jogou Então, isso pra quem quer colocar cinco defensores Eu vou colocar apenas... Apenas três, né? Porque eu gosto também de colocar três atacantes A gente coloca o Pavard e o Stefan Edervay, né? Nossa... Nossa zaga Já colocado o meu zagueiro reserva Aí temos os jogadores também do Arsenal O Gabriel Magalhães O Brasileiro Nós temos o Saliba Deixa eu ver o que mais O Kinho Também, a média até que está boa Tirando esse 4.8 aí Que ele tomou um cartão Não fez praticamente nada Só lambança Mas é um bom zagueiro Beleza, galera? Vou te colocar... Cadê? Vou colocar o Darmian É, com a Atalanta ele jogou O Darmian O goleiro também será da Inter de Milão O Sommer O treinador será Simonin Zag O goleiro reserva Colocar ele Deixa eu ver Josep Martínez Isso aqui é do Genoa Quando o time é ruim Ele começa a ser bastante exigido É que nem o Cartola Herreira Do Sassunha Mas vamos lá Deixa eu colocar o David Rai Do time do Arsenal Meu lateral Será o Carlos Augusto Da Inter Até aqui Beleza Vamos ver a Meijuca Meijuca Odergarde Deixa eu ver Hum... É, cara Odergarde é muito constante Né? Às vezes vai Foi bem duas rodadas seguidas Mas depois, ó Não foi Varela também É a mesma coisa Kai Havertz Aí foi bem na última Contra o Newcastle Fez um gol Mas também não dá pra confiar muito Mictarian Mesma coisa Teklai Haas Reis Reis Depende da pronúncia Deixa eu ver O Aslany Também da Inter De Milão E tem que tá mais razoável Né, galerinha Ó Já tem uma média Mais razoável Por enquanto Deixa eu ver O Vini Souza Porra Caraca Que que ele fez nesse jogo Desarmes Desarmes Aqui ele fez um gol Dois desarmes Deixa eu ver E aqui Ó Vocês podem ver Galera Que é um cara que faz Bastante desarmes Então eu vou colocar ele Ainda mais contra o Arsson Aqui deve ter mais posse de bola Pelo menos vai garantir Uma pontuação Tem que pensar nisso Agora se vai dar certo A gente não sabe A gente vai pelas Pelas análises Deixa eu ver Esse James Deixa eu ver aqui mais Deixa eu ver Ah, eu não vou colocar Esses caras do Geno Porque eu coloquei Os jogadores da Inter De Milão Vamos lá Hum Declare Deixa eu ver Puta, não dá pra confiar Né, o Kai Havert Odegaard Puta, será que o Odegaard Vai deixar o dele É um jogador mais ofensivo Né, vou arriscar E um da Inter De Milão, né Mictarian Barella Ô, Barella Você sempre estava bem Agora você Deixa eu ver aqui o outro Deixa eu ver o Opa Escalei sem querer Aqui, deixa eu ver Novamente o Christensen Christensen não É o Cadê o Christensen Ah, pelo menos Aqui o que ele fez de bom Uma assistência Cartão amarelo Olha, com estômago Da assistência Ah, vamos arriscar com ele Também não tem outras opções Né E Colocarei o Kai Havertz Na reserva Vamos lá Tá que antes é Latauro Martínez E mais dois Que daí sempre Tá fazendo gols Né, galera Ó, tá Tá numa pontuação boa Latauro Martínez Temos o Saka Também, ó Excelente Deixa eu ver aqui mais Martinelli Vamos ver os jogadores Do Asasuya O Budimir Budimir Limitou nessa rodada Contra o Cádiz Cádiz Dois gols Também o Cádiz Não é parâmetro Pra nada Se bem que o Alavés Também Luiz Rojas Não é Não é um grande time Tem os jogadores Da Genoa Tem o Albert Deixa eu ver a média dele Ah, até não Dificilmente negativo Aí tem o Arnaldo Tovick E o Alex Sanchez Vamos colocar o Saka Deixa eu ver Esse outro do Arsenal Trossard Vamos arriscar Com o Budimir Jogando em casa A sua sonha Deve ganhar Do Alavés Em reserva Colocarei O Gabriel Jesus Ele tá O Gabriel Jesus Qual foi o último jogo dele Dia 31 Deixa eu ver Que a gente pode colocar Vamos colocar O Martinelli Brasileiro Esse com o nosso time Da Elite Europeia Joga segunda-feira Galera Vamos ver Mercado fecha 19h44 Tá aqui Deixa eu ver Minha foto É 19h44 Dá tempo Pra gente ver a escalação Beleza galera Tamo junto E abraço a todos